O Patrick de Paula, que ó, complicada, hein? Sofreu uma lesão no joelho esquerdo, tá fora da temporada. Era a notícia que a torcida do Botafogo mais temia receber desde sábado. Patrick de Paula não vai mais poder ajudar a equipe este ano. O clube anunciou ontem que ele vai precisar passar por uma cirurgia no joelho esquerdo por causa da lesão sofrida no clássico contra o Flamengo. O Botafogo não deu mais detalhes, mas disse que a recuperação vai se estender durante toda a temporada. Na rede social, o jogador agradeceu as manifestações de apoio dos torcedores e disse que vai trabalhar muito nesse período de recuperação para voltar ainda mais fortalecido. Patrick foi a contratação mais cara da história do Botafogo. E desde que chegou ao clube, esse vai ser o segundo período longo de afastamento dele. No ano passado, foram quase três meses sem jogar devido a uma paralisia facial. Muito difícil para o Botafogo, que normalmente o Botafogo joga com três volantes, né? Um tripé de três volantes. Tietê, Patrick de Paula e Gabriel Pires. Luiz Castro agora vai ter que buscar uma solução. Me parece a melhor solução é o Marlon Freitas, que veio do Atlético-Guaniense. Tem até característica parecida com a do Patrick de Paula. Sem Patrick de Paula, o Botafogo viaja hoje à tarde para Aracaju, onde enfrenta o Sergipe pela estreia do time na Copa do Brasil. Um empate basta para a equipe avançar para a segunda fase da competição. Mas o técnico Luiz Castro quer todo o grupo com o alerta ligado. Favoritismo é algo que não devemos nunca pensar no futebol. Para mim, essa palavra não existe. Existe um jogo em que não há favorito. Vamos jogar. Alô, torcedor do Botafogo. E o Jefinho ganhando mais uma, ele vai embora. O garoto passou pelo primeiro, deixou uma saudade, bateu lá dentro! Tá com saudade, né? Depois da saída do clube, ele fez o primeiro jogo como titular pelo Lyon. Time com o John Texter também é dono. Quartas de final da Copa da França contra o Grenoble. O Lyon saiu ganhando e aos 38 do primeiro tempo. O Jefinho recebeu o passo do jeito que ele gosta. O zagueirão ali atrás percebeu que ia ser difícil buscar na corrida. Não chegou e o Jefinho marcou o primeiro gol dele pelo Lyon. Na comemoração, deu um mortal. E aí, por dores musculares, acabou sendo substituído no intervalo. O jogo acabou 2x1. Nas redes sociais do Lyon, o Jefinho ainda foi escolhido o melhor em campo. Estou muito feliz de ter jogado minha primeira vez na Copa da França. De ter marcado meu primeiro gol. Feliz com tudo, com o time, com a equipe, com a comissão, com a torcida. E é isso, vamos por mais. Ali não é! E aí, família Zoeira do Fogão. Tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Que jogada de mestre do John Texto. Que jogada de mestre do Lyon. Que jogada de mestre para o Jefinho. Ó, afinal de contas, parabéns, Jefinho. Você possa brilhar demais na Europa aí. Triste pra gente, Botafoguense. Pro Botafogo. Pra todos nós. Pra você que está assistindo. Mas foi bom pro Botafogo. Ele foi vendido por alguns milhões. E o Botafogo está sendo o quinto colocado do campeonato carioca. Atrás do Volta Redonda. O Vasco, que era sétimo, oitavo colocado, passou o Botafogo e está em terceiro. É, meu irmão. Complicado. Bom, vamos falar do Patrick de Paula. Machucou de novo. Um ano aí praticamente parado. Vai ficar aí em casa. Recebendo. Assim, nada contra a pessoa Patrick de Paula. Ser humano é uma coisa. Jogador é outro. Ele é um jogador do nosso time. Que a gente tem que apoiar enquanto está em campo. Mas dizer que ele vai fazer falta no Botafogo. Bom, talvez 15%, 20% da torcida do Botafogo acho que pode achar que sim. Mas 80%, 70% aí vai achar que o Patrick de Paula não vai fazer falta nenhuma. Eu também acho que não vai fazer falta. Ele não faz diferença nenhuma dentro de campo. Na verdade, o Botafogo já costuma entrar dentro de campo com um jogador a menos, né? Muitas das vezes aí eu vou nem falar nome, tá? Já entra com um jogador a menos. Ai, meu Deus do céu. Amanhã contra o Sergipe, o Botafogo vai jogar pela estreia pela Copa do Brasil. Antes, voltando a falar aqui de John Texto, e o Jeffinho não. O Jeffinho dele é demais lá fora. E o moleque merece, tá? John Texto lançou aí na sua rede social. Vou ler aqui pra vocês, se eu conseguir ler pra vocês, porque tem muita luz na minha cara. John Texto lançou assim, ó. Ah, eu ia para o Rio de Janeiro e era tratado como um rei em todos os lugares. Com a negociação de um jogador, Jeffinho, tive que trocar meu número de telefone. Ai, caralho. Ele não faz ideia de como é que pode ser um inferno pior do que isso aí. É, você não tem ideia de como é reativa, é reativas e rápidas as coisas podem acontecer. Ah, John Texto, só teve que trocar teu número de telefone? Ah, mano, isso aí ainda não foi nada. Isso não é nada ainda perto do que pode vir a acontecer. Só pra você ter uma ideia. Eu era tratado como um rei. Pô, você chegou com várias promessas. O Botafogo nunca mais será rebaixado. O Botafogo, daqui a dois, três anos, irá brigar por todos os títulos. O Botafogo, até então, começou bem. Contratações, ficamos até razoáveis no Campeonato Brasileiro, conseguimos beriscar ali a Sul-Americana. Brigamos até a última rodada por uma pré-libertadores. Mas, mano, você começou a fazer o certo e agora tá fazendo o errado. Começou a tirar um monte de jogador, não trouxe ninguém. O Botafogo não se ajeita, o Luiz Castro não consegue achar um time ideal. Aí troca de amado, troca não sei o quê, salário em dia, beleza. Mas o Botafogo está indo por águas baixas, cara. Assim, minha opinião. Não tô vendo melhores no Botafogo. Campeonato Carioca ainda, cara. A gente tá no Campeonato Carioca, a torcida já tá puta. E o João Tex já tá sentindo a ira da torcida do Botafogo. O cara tira o melhor jogador do Botafogo. A gente tem uma Sul-Americana pela frente. E o cara simplesmente tira o melhor jogador do Botafogo e não traz ninguém. Aí, meu irmão, complica. Aí os jogadores entram sem cabeça em três clássicos. Contra o Fluminense, o Botafogo foi bem agressivo, não teve ninguém expulso. Ganhamos o clássico, mas não jogamos muito bem. Jogamos razoável. Perdemos pro Vasco com dois jogadores expulsos no primeiro tempo. Botafogo brigando, diretoria brigando, técnico brigando. Nunca vi isso, cara. Aí, uma semana de descansos pra pegar o Flamengo com reserva pra Sub-20. Jogadores expulsos, treinador brigando, comissão técnica brigando, parecendo um bando de retardados. Os caras velhos do Botafogo perdendo a cabeça pra moleque de 17, 18 anos, os caras que estão acostumados a jogar lá fora, a ter grandes jogos. Enfim, já falei, eu não tô falando da arbitragem. Eu sei que uma coisa vai incomodando a outra e você acaba perdendo a linha. Mas você não pode perder a linha. Vamos ter Sul-Americana, com times lá de fora do Brasil, que muitas das vezes a árbitragem não quer, tá? Times brasileiros vencendo. Aí o Botafogo faz o quê? Não vou aguentar. Vou lá e vou ser expulso. O técnico vai lá brigar com outro técnico. Aí o jogador de reserva vai lá pra ser expulso também. Cara, tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí, tá? Sul-Americana tá ali, pertinho. Brasileiro, Copa do Brasil que estreia amanhã. Tem que botar a cabeça no lugar. Tem esse problema do Chiquinho Soares agora, que pode pegar a suspensão. Enfim, vamos ver aí. Pelo jeito, o salvador da pátria vai ser Mateus Nascimento mesmo, né, João Teto? Não vai chegar ninguém, né? Se o Chiquinho Soares pegar a suspensão pesada, vai ter que se lidar com o Mateus Nascimento. Bom, a gente tá acostumado com isso mesmo. Vocês esperavam outras coisas? Eu também esperava. Mas hoje, hoje, dia 1º de março de 2023, não tá bom. Tá tudo uma bosta. Ah, mas ele tá reformando o gramado, o salário tá em dia, tá pagando dívida. Ah, é o mínimo, ele entrou pra fazer isso, não é? Agora, algumas promessas que ele falou, não foi só uma cumprida. A gente nunca mais vai jogar contra o Flamengo com um time inferior. Perdeu. Pra molecada. Jogando mal. Estusos. Brigas. Um monte de coisa. Então, talvez a gente tenha prefido jogar num campo de terra e ganhar do que jogar num gramado sintético, lindo, de primeiro mundo, e o time ficar terminando todo ano na décima colocação. Eu posso estar sendo duro hoje, com as minhas palavras, porque eu tô um pouco de saco cheio de promessas, de ilusões e nada tá acontecendo, tá? Então, como eu sempre falo, eu espero um dia sentar aqui e falar, desculpa, João Teto, desculpa, Patrick de Paula, desculpa, sei lá quem. Eu espero, eu ainda espero. Não perdi a esperança, tá? Bom, as nossas últimas alegrias nos últimos meses, podemos dizer assim, nos últimos dias, os acontecimentos mais alegres pra torcida do Botafogo tem sido zoar a Mulambada. time do Cheirinho, mais uma vez ontem, perdeu, não ganhou o título, três títulos disputados no início do ano e três vezes, dois vice e um chegou ali na final. Nossa única alegria é zoar a Mulambada, entendeu? Porque o jogador do Flamengo falou contra o Botafogo, eles queriam estar aqui. Será que o jogador do Botafogo queria estar aí? Tanto cheirinho já no início do ano. E falar isso, o Marçal mandou na sua rede social, lá no seu Instagram, se eu me engano, botou, sem ajuda do Amarelinho, vocês não ganham nada. Aí botou risos, boa noite. Bom, ele quis dizer que sem ajuda do juiz, o Flamengo não ganha nada. Tem gente dizendo que o Marçal pode até tomar uma punição aí, porque, querendo ou não, de uma forma ou outra, ele botou ali que sem ajuda do juiz, o Flamengo não ganha. E por isso ele pode acabar recebendo alguma punição aí de dinheiro, acho que nada de suspensão. Mas, palhaçada, né? A zoeira não tem que ter limites. Se o cara é profissional de futebol ou não, ele não botou o árbitro ali escrito, ele botou o amarelo. Dá pra entender que é o árbitro, mas é zoação, é brincadeira. Bom, falei demais hoje, né? Se você é novo no canal, não curte aqui, dá uma moral, curte, compartilha, se inscreva aqui no Zuleira, que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, que eu tô sempre aqui trazendo pra vocês. Por hoje é só, qualquer informação eu volto, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Fui! Fui!